Senta hoje The Beatles Again, no estacionamento do Shopping Iguatemi. Com sucessos da banda de Liverpool mais famosa do mundo, o evento é em prol da instituição Nave Sal da Terra e começa às 8 da noite. O ingresso deve ser trocado por um brinquedo novo até 4 da tarde no Shopping, na Unimed da Avenida São Carlos e no Residencial 4 do Parque Faber-Castell. Esse evento é muito especial para o Iguatemi. Um evento beneficente, onde todos os brinquedos serão doados para a instituição Sal da Terra e que atende mais de 300 crianças. Traga um brinquedo novo, vocês vão curtir um dia muito especial, às 20 horas aqui no Shopping Iguatemi, a banda The Beatles Again, com o grande sucesso dos Beatles e, claro, vocês vão fazer uma criança feliz.